Vamos, hein? Estamos atrasando, hein? A Prefeitura está cuidando de Poços do jeito que você quer. A atual administração faz questão de percorrer toda a cidade e acompanhar de perto como andam os serviços oferecidos à população. Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Nossa Poços está de volta! A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas.